Opa, que apresentação, hein? Vamos falar hoje de nossa carga de RF, tá? De 100 watts, 150 watts e 250 watts, com saída atenuada, tá? Os parafusos expostos aqui são todos de aço inox, pra evitar ferrugem, né? Material de aço banhado aqui, ó, em níquel, né? E a parte do conector aqui também, é níquel com ouro interno. Bom vídeo e valeu, hein? Olá, segue nosso novo produto aqui, tá? Que agora tem uma carga de RF, né? O conector aqui é N-Fêmea. E o conector de saída aqui, com atenuação fixa, BNST-Fêmea. Produto de alta qualidade, né? E agora vamos ter aqui, ó, 100 watts e 150 watts. E 250 watts, com saída fixa aqui de 30 dB. E vamos ter com 100 watts e 250 watts, com saída fixa de 20 dB. É uma saída fixa, por quê? Porque você pode ligar no monitor de serviço, né? E medir a potência real que tá saindo o transmissor, o rádio, o transmissor de FM ou de TV, tá? Com essa saída fixa aqui, você consegue referenciar o produto, né? O monitor de serviço. E ter um valor exato da potência que tá sendo injetada aqui, tá? Então esse é o nosso novo produto aqui, tá? Pra potências, né, de 100 watts e 150 watts, vai com esse dissipador. E pra 250 watts, vai um pouquinho maior aqui, o dissipador, tá? Que ele é adequado à potência injetada. É um produto pra uso contínuo, de alta qualidade, hein? E vamos ter também na versão o HFFM, se desejar também, tá? Depende do pedido aí. Muito obrigado, hein? Não se esquece de deixar seu comentário aqui. Suas dúvidas, responderemos assim que possível, né? E não se esquece de apoiar o canal, hein? Inscrever aqui no canal e deixar seus comentários também. E ser mais um seguidor de nosso canal, hein? Somos uma empresa com mais de 11 anos. Meu, muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, hein? Valeu, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.